Voltamos Brasil, vamos lá, o WhatsApp para vocês está aqui, eu quero mandar uma mensagem? 964-450-532, olha a nossa mesa agora, refleta de gente bonita, os novos colegas apresentadores aqui da Rede Brasil de Televisão, que estarão estreando na terça-feira, o Alê teve ontem, eu vou explicar porque ele vai estar aqui hoje, não é pelo bolo de limão, porque eu não daria o bolo de limão para ele hoje, porque ele foi embora ontem, ele me pediu o bolo, eu guardei o bolo, viu meninas, guardei o bolo para ele ontem. Ele chegou reclamando. Só porque corre, meu bem, é carrão, change, é Mercedes, não sei o quê, eu pegou o carrão dele ali, eu acho que tinha uma corrida, porque ele me deixou com o bolo esperando dele, é que ele me deu literalmente um bolo ontem. E vai influenciar muito no resultado da corrida, porque ontem eu saí daqui com vontade de comer bolo, por sinal, que delícia de bolo bonito, né? Pois é. E eu votei hoje aqui porque tem bolo. Por favor, você pode comer bolo. Tô esperando cortar aí. É você, pode cortar aí. Você pode acertar à vontade. Você vai cortando e eu vou ler o mensagem. Vou já cortar o bolo fazendo um pedido já, porque nós vamos... Um patrocinador de café para o programa Tarde Top. Então, por favor, você que trabalha com um fabricante de café, vem aqui patrocinar a Nani aqui no programa. Preciso. Preciso tomar um cafézinho. Então, esse é um dos pedidos. Outro pedido é que terça-feira já vamos começar com sucesso aqui na Rede Brasil, porque já estamos sendo muito bem recebido aqui, ó. Tá cortando boa. Tinha cortado de baixo para cima, né? O primeiro pedaço é... Você sempre vem, hein? É meu. É seu. A bolo é dele, menina. Vocês não estão pensando que ele... Não, é seu. Não, é seu. Não. Seu. Você vai comer? Não, você vai comer esse bolo, querido. Você não sai daqui, senão que é bolo. É uma questão de honra. Mas o primeiro pedaço é seu. Não, é seu. Pode comer esse bolo. Já arrumamos intriga. Primeira intriga. Ele ficou tão chateado com o bolo de limão dele aqui, eu guardei esse bolo para ele, ele foi embora e me deu o bolo. Entendeu? Então, ele vai comer esse bolo todinho. Você não me deu um bolo de limão, mas eu vou comer esse bolo. Mas eu te dou um de milho hoje. João Borges, tem mensagens aí, João Borges? Vamos lá. O primeiro pedaço é meu. Vocês que se serem. Olá, boa tarde. Sou... De... Carol de Franca e Danilo, olha só. Beijo. Olha isso, gente. Eu estou adorando essa decoração aí, hein? Muito obrigado. Amei. Vamos lá, João. Está subindo os seguidores aí? Com a Lê do lado aqui, você deve ter... Tem que estar no ritmo da corrida dele aí. Tem que subir aí esses seguidores aí. Vamos lá, galerinha. 514? É pouco. Bora. Vamos chegar a 600? Vamos bater logo. Gente, me fala desse programa. Renata Antônio também está seguindo. Obrigada, Ana. Jéssica Cardoso, obrigada, querida. Pode participar. Ana, Cristina, Clemente. Eu sou o melhor servidor de bolo aqui. Pode ficar à vontade. Vai cortando o que eu vou falando. Ele e o João vai me cantando que ele está começando a seguir. Meninas, vamos falar um pouco do programa. Programa Você é Sempre Bem. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Melina. Obrigada. Não. Melina e Cássio. E faltou o Bruno. Faltou o Bruno também, que estaria presente aqui hoje, mas ele teve um compromisso e acabou não vindo, mas ele mandou agradecer o convite. Está convidado para a próxima vez. E o Bruno... Mas a Mesoval está presente. A presente. Um integrante da Mesoval. O mais importante, porque ele veio me conhecer. É, então, esse aqui, o Marcelo vai falar um pouquinho, já que elas estão comendo, né? Então, deixa elas comerem o bolo. O Marcelo, com esse shape bonitinho... Esse bolo... Resistiu ao bolo para poder falar com você. Vamos lá. Ah, Marcelo, conto do programa. Bem-vindo. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigado pela exerção. O programa vai ser assim, Mesoval é um programa de futebol normal? Não. É uma resenha, como se chama. Eu adoro resenha. É um bate-papo. Eu adoro resenha. Ah, tem que entender de futebol? Não necessariamente. Pode ser curioso, é. Pode perguntar. Tem quem entende e a gente que é curioso. Vamos falar do... Seu Corinthians. Ele é corinthiana? Ele é corinthiana. Ele é corinthiana. Vamos falar do São... São... Ah, lá, lá. Ah, lá. Começou já. Ah, a primeira. Isso é uma prévia do que nós já fizemos. Vamos falar do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, que está na segunda divisão, do Flamengo, de todos os times, de uma forma geral. Vamos falar do futebol. Exatamente. Do futebol, de uma forma leve. Da Várzea é o principal. Nós vamos cobrir jogos da Várzea. Sim. Vamos lá. E o futebol feminino? Também. Também. Teremos convidados. Por favor. Sem dúvida nenhuma, né? Olha só. Vamos falar do futebol feminino. Eu quero saber que as mulheres... Eu quero saber se aqui no Brasil, agora, que nos Estados Unidos, eu adorei, adorei. As mulheres lá agora estão ganhando o mesmo salário que os homens no futebol feminino. Os Estados Unidos. Em Inglaterra também. Isso é muito bacana. O que vocês pensam? E aqui melhorou muito já. Melhorar muito significa o quê? Ah, significa que melhorou em torno de 70%, 80% do que elas ganhavam facilmente. Antigamente era visto assim, meio que, ah, será que isso vai virar? Não, virou. Futebol feminino virou. Os times investiram. O Corinthians é o time que saiu na frente, aí, então, tem o melhor time. Seleção. Tem o Palmeiras, investiu bem. O São Paulo. Então, tem vários campeonatos femininos. Você não vai fazer piadinha do São Paulo que já investia no futebol feminino, né? Não vai começar com essa brincadeira. Eu acho que seria até desagradável da sua parte, porque um São Paulino pode... Porque eu sou São Paulino e já iria me ofender. Olha aí, tá vendo? Jamais faria isso. Não, só que ele tá engomadinho, você vai falar. É. Vai ficar falando que ele é São Paulino, né? É São Paulino. Não. Olha, bom, tudo bem. Então, vamos começar com nossas piadinhas graças de São Paulino aqui. Então, mas o futebol feminino cresceu muito. Mas o VARES é que é bom, hein? Então, a VARES é que... Ah, você vai criar novos talentos, descobrir novos talentos também, hein? Sim, porque não, exatamente, vamos atrás do novo talento que a gente vai trazer pra entrevistar, vamos levar pro nosso estúdio pra entrevistar. Ô, gente, manda peneira aqui, ó. Pode indicar aqui pro programa, que eu passo pra eles também, em caminho. Tem alguém aqui que joga futebol aqui ou não? Não. Ninguém bate o bolão aí, não. Não? Só o Ronei lá, porque é curitiano. Só o bebê, né? O bebê lá joga. É, então. Curitiano. Eu, a Yara Raposo, minha parceira, conhece muito de futebol também. Adoro. Então, vamos estar batendo esse papo, essa coisa descontraída, interagindo, vamos ter as matérias e tudo mais. É pro pessoal participar mesmo. É gostoso, né? Todo mundo, né, gente? Nós somos o país do futebol, né? A gente gosta de futebol. Copa do Mundo esse ano, né, Nani? Pois é, e eu tô mais preocupada é com as mulheres. Eu quero que venham se trazendo mulheres e elas falando como que é a situação real delas. Porque a goleira, que era do Corinthians, veio aqui, deu entrevista. Isso é muito complicado a gente ver as mulheres no futebol ganhando tão pouco e pouco respeitado, né, gente? É, mas melhorou muito. Então, eu vou fazer até um desafio. Quando nós levarmos alguém, né, pra fazer alguma mulher do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, você pode participar? Não, você participar? Não, eu não sou entendedora, mas eu sou defensora da mulherada. Eu acho que tem que ter um pouco de igualdade. Já basta que num país machista que nós vivemos, que a igualdade salarial, né, deveria ser de praxe, o mínimo, né? A gente ainda ganha 30% menos que os homens no mesmo cargo, no mesmo trabalho. E a mulher negra chega a ser 50% menos. Então, gente, a gente tem que começar, né, esporte é esporte, entendeu? Se elas jogam, as meninas, as meninas do futebol, e maravilha que tem ele agora que tá defendendo, que tá tendo mais esporte, mais esporte, né? Abrindo mais espaço pros nossos atletas, né, pras meninas do futebol. Isso é muito bom, gente. E o bacana é que o mesoval, ele já começa já com essa divisão, tendo uma apresentadora e o apresentador. Exatamente. Não é? Já é um diferencial. Sim, sim. Muito bacana. Não é, então... O salário dos dois é o mesmo, mentira? É o mesmo, é o mesmo. É o mesmo. Esse daí não é o problema, literalmente o mesmo, exatamente. Na verdade é o mesmo, né? É, é o mesmo. É uma... Já começaram exigindo as mesmas condições, o camarim tem que ser igual. É porque ele é São Paulino também. É brincadeira, tô brincando. Tô brincando. Não, qual é o seu time? São Paulo Futebol Clube. Ah, vai lá, então eu vou te indicar. Vai lá na Castelli Forneria, lá no estádio, do Henrique Castelli, lá que é meu amigo. É, ele fez a Forneria lá. É, ele é roxo, né? Ele é mesmo. Muito São Paulino. Já acompanha o time. Convida ele pra vir no... Sem dúvida nenhuma. Já está feito o convite pro Henrique Castelli Javira no programa de estreia do Mesoval. Pronto. Vamos fazer esse convite? Aqui tá o apresentador. Sem dúvida nenhuma. Por favor, apresentador. E isso, como grande representante... Naquela câmera, faz aquele charme que você faz. Você como grande representante. Ele já é o outro pede, rapaz. Não, não faz o charme. O charme, gente, por favor. Henrique Castelli está convidado, sim, para o programa de estreia do Mesoval na Rede Brasil Televisão, das 20h às 21h30. Por que não fazer uma pizza lá? Faz das 21h às 21h30. Faz das 21h às 21h30. Então faz das 20h às 20h. Faz o horário que você quiser, porque ele vira pra cá, a gente... Não, ele tá te complicando a vida. Das 21h às 21h30. Certo, igualdade salarial já tá feito. Meninas, por favor, a voz de vocês. Vamos falar com as meninas agora. Por favor, me falem do programa. O programa se chama Você Sempre Bem. E a gente vai falar de saúde de bem-estar de forma geral. E vamos ser convidados. E vamos falar sobre tudo, né? Baseado na saúde. As duas dividem o mesmo programa? E o Bruno também. Que é um... De vir hoje. Trabalha com a parte de hipnose, né? Hipnose é legal, hein? Isso. Eu trabalho com a parte de Ayurveda, aromaterapia, cristais, terapia vibracional. Adoro, adoro cristais. Aromaterapia é vida, né? A gente também... A gente divide mais ou menos a mesma área, só que é um pouquinho diferente. É, eu sou terapeuta integrativa. Então, tem também a parte de aromaterapia, de cristais, de reiki, né? Toda essa área. É, eu sou mestre. Eu adoro reiki, sou apaixonada. Ela vai mandando reiki pra mim, viu? Ah, com certeza. Pode deixar. E aí eu tenho também a parte, uma marca de cosméticos naturais e veganos, que são terapêuticos também. Pode mandar também, querida. Mando. Pode mandar. Esse batom é da sua marca? Não, esse não. Então, fica nenhum desse jeito, Gata. Essa cor aí tá maravilhosa. É lindo. E aí tem a parte de massagem desportiva. Mas antes e depois do esporte. Isso, antes e depois. Tá preparando os atletas. É, principalmente o Allé, né? Principalmente o Allé. Agora começa os campeonatos. A diferença pra nós dois aqui? Você percebeu? Totalmente descansada. Nossa, me senti tão difícil. Não, mas sabe por que ela disse isso? Explica por que você falou isso. Explica. Você também, Mel, por que vocês falaram isso. É porque agora a gente vai ter no dia 28, 29. Nesse próximo final de semana. Eu vou até tomar um café depois desse. Mas não tudo. Vai, vamos lá. No próximo final de semana, a gente vai começar a acompanhar o Allé. Rasgação de seda, vamos lá. No reality show, que é o on-board, que a gente vai acompanhar a saúde dele. Eu vou com a parte de Ayurveda. Essa camisa aí, isso aí é três meses meu salário, essa camisa só. A Cassio vai fazer a preparação dele antes, depois, com as massagens, né? Eu vi um vídeo ontem, eu falo para vocês, hein? Se eu tivesse aquela máquina, aquele carro que estava parado ali ontem, eu vi as minhas amigas, aquela apresentadora saindo, fazendo que estava entrando naquele carro, que era dela. Você nem viu, né? Mas eu vi. Gostaram. É mesmo? Saindo, indo do meu novo carro. Quase entraram no seu carro. Se fosse eu, eu teria entrado para concluir o vídeo, para ser bacana. Nós vamos fazer o vídeo lá. Não, mas elas fizeram ontem, já gostaram. Agora? Isso foi ontem, você nem viu. Aceita o convite que eu te fiz ontem. Não. Muito obrigada. Eu nem sei qual foi o convite, mas eu já... Essa menina é defensora dele, né? Eu acho que você deveria estar sentado, eu acho. Eu estava aqui acompanhando. Mas uma defensora aqui, eu vou falar para vocês, hein? Ela nem sabe o convite que ele me fez, e já está defendendo o patrão. Eu acho que eu sei o que é, Calma. E essa é o patrão? É, eu acho que... Aí. Viu? Entendeu? Vamos lá, vamos mandar uma mensagem para ele. Eu acho que o convite foi para andar no carro. Foi. Foi. Ó, então aceita. Deveria aceitar. É o sonho de qualquer um. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai começar a mandar mensagem aqui, e nós podemos fazer o seguinte. Sortear uma pessoa, meu. Você que mandar agora um WhatsApp para o telefone 96445 0532, olha ali, eu vou falar sério com você. Mande agora um WhatsApp. Pode deixar o charme também. Manda, manda. 96445 0532, falando assim, eu quero que a Nani vai dar uma volta comigo, comigo o Alexandre, no carro da Mercedes. Uma volta comigo. Sobe o hashtag. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Na hora que chegar em 700, ela vai comigo dar uma volta no carro. Ela não vai, gente. A Nani não vai. Mas ela vai indicar um de vocês. Mas nós podemos fazer uma campanha bacanérima aqui no Tarde Top e escolher no final do mês uma pessoa ser sorteada para ir lá conhecer os bastidores. Isso. Olha, nós vamos ter etapa em Goiânia, nós vamos ter etapa em Santa Cruz, a Mercedes-Benz Challenger vai fazer o campeonato. Mercedes-Benz? Mercedes-Benz Challenger. Nossa, que coisa chique, gente. Mercedes-Benz Challenger. Não, não. Fala assim. É Mercedes-Benz Challenger. Challenger. A marca Mercedes-Benz. A marca Mercedes-Benz está na Rede Brasil. Exato. Seja bem-vindo aqui no Tarde Top também. Olha que legal. Na Tarde Top, piloto da Mercedes-Benz Challenger já trazendo aqui e já falando para você. Pode trazer uma Mercedes-Benz Challenger também. E traga o cafezinho também, que é bom. Café do Gulli, café, pirão, qualquer café, meu bem. No Expresso. Agora com essa riqueza toda do colega do lado aqui, a prosperidade vai vir. Vai vir. Nossa mesa oval vai ser lotada. É isso aí. Essa camisa engomada aí, rapaz. Isso só para ter essa goma, essa camisa aí. Isso é meu salário de três meses. Eu quero agradecer a Cláudia, que passa a minha camisa. Olha, isso é importante. É gente chica. Eu quero agradecer a Fabi, que cuida também do meu visual. Adoro você. Afi. Bem-vindo à Rede Brasil. É de outras pessoas. O negócio aí está melhor do que quem, rapaz. Eu estou achando que eu vou dividir. Eu acho que eu vou pular para lá, nossa, a gente vai fazer um programa. Vamos apresentar lá. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Challenger. Não, essa é a categoria que eu corro. Então, o Mercedes-Benz Challenger vai estar. O que a Nani vai fazer? Você que está mandando agora para o 964450532. Já aproveita e vê se já dá. Já está mandando agora. Tem mensagem, quer ver? Imagem na tela, João Borges. Vamos lá. Vocês são top. Estou super fã do Tarde Top. Sensacional. Beijos para essa mesa maravilhosa. todos os top. Show. O que mais? Vai, João. Vai falando o nome, João. Vai, Corinthians. Marlí de Adema. Amo você. Obrigada, Marlí. Vai, Corinthians! Adorei. Tem uma vibração, né? Vitor Meirelles, de Santa Catarina. Ó, e Santa Catarina também. Amamos vocês. Ela também é Catarina. Quem mais? Admiro. De Osasco. Beijo. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu e minha esposa queremos ganhar esse sorteio. Olha aí. Está vendo? Ó, o Big Boss é aqui, viu, gente? Eu vou apontar com o dedo. O Big Boss está aqui. Pegue o meu dedo, cameraman. Me salve dessa situação. Fizemos contato imediato, então é assim, ó. Programa Ultrapassagem estreia na semana que vem. Às terças-feiras. Às terças-feiras. Que horário? Começa 21 horas. E nós vamos ter um on-board. Depois, na quarta-feira. É, nós temos notícias ultrapassadas também na terça-feira. Adoro. E eu tenho o meu segredo também que entrará. Não vou perguntar qual é o seu segredo, porque você não respondeu para dizer ele. Meninas, o meu segredo é um programa que fala dos três pilares. Uma pessoa sem os três pilares não existe. Vou fazer assim, eu vou descobrir qual é o seu segredo. E um minutinho só, eu vou para o intervalo, é um minutinho só. Faz o seguinte, ó. Vai mandando, gente, pedidos aí. Eu sei que o sonho de todo mundo é dar uma volta num carro desse aí. É bom quando a gente consegue falar assim, não. Gostou, né? Mas se você falasse assim, uma mesa cheia de curitiano, me chama, eu vou. É? Gostou? É mesmo? Vai, olha. Ó, o negócio. Sumindo. Não, se tiver aqui no lado, nós vamos. Vamos para o intervalo comercial, João Borges? É, um minutinho só, não sai daí. Vocês podem ficar, tem mais uma pauta aqui, mas essa mesa é para você comer bastante bolinho. Ainda bem. Obrigado. Vai para o intervalo, a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.